Como é que você não vai fazer o ira do pé? Eu tô esperando amolecer a cutícula e eu cortei as iguais da mão. Entendeu? Você não precisa de água quinta, assim? Eu tô fazendo com creminho, porque eu não tô tirando tudo, né? Cuidado com a força na barriga. É, por isso que eu te fiz um, aí eu vou lixar a outra um, tô lixando a mão pra poder fazer agora. Aí se você for assistir Grey, você vai assistir Greyzão na sala, né? Daqui a pouco, né? Porque o papai vai jogar um pouquinho aqui, né? Não, né? Tô no direito também, né? Fica na cama, né? Pô, fica, mas você não vai assistir? Por que não? Porque eu tô jogando e gravando. E aí? O que eu falo pra você, mais uma? Eu tô tendo na sala com uma TV maior. Você tá reclamando o quê? Você deixei uma de assistir o dia inteiro. Você não teve opção, eu fiquei na casa da minha mãe. Como eu não tive opção? Eu poderia ter falado que eu não ia trabalhar. Eu ficaria o dia inteiro com você, senão eu assisteria. E aí? E aí? Cadê seu Deus agora? Quem disse que eu não ia assistir? Eu, tô falando. O que não tá acontecendo hoje? Aí a carteira tá descendo do meu pé. E aí? Amém. Amém. E hoje é tarde, neguinha? Tem esse rebelouro. Então cê sai aqui desse decibelão, né? Ai... Não lembro o que eu tinha que fazer. . . . . . . Amém. Jesteśmy na kolizji z niektórymi obiektów. Zróbmy korzynki. Sam, jesteś w stanie? Kolizja jest eminenta. Wszystko, teraz! No. Ale się stało, więc bolo idęki do żółgu. Członki, dziesiąt. Nie, bory. Zobaczmy, oni muszą usiądził się na skórz. Zobaczmy, nieszczę. Zobaczmy, nieszczę. Gdzie jest on, który zrealizował się? Znania DNA jest tam. Zbawaj mnie. Zbawaj mnie. Kto ty? Eles têm perdido a navegação. Estamos sendo tirados para o seu navio. Diga-me o que você quer. Eu não explico o que você não entende. Raider, eu tenho quase conseguido controle do navio. Eu preciso mais segundos. Eu realmente sei muito sobre o Remnant. Nós devemos comparar notas. Certo. Sua defesa é naiva e recolhosa. Este dia é o começo da sua grandeza. Sam? Eu tenho planejado uma passagem potente através da escuridão. Faça isso! Report. O inimigo destruído. O dano para a escuridão. Escuridão? Sim. Vamos lá. Está achando como o computador não está aguentando. Hello? Yes! Ha, 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 ha. Nice work, kid. Sim. Mas quem era aquele cara? Raider, nós temos problemas aqui. Você precisa encontrar o apoio agora. Ótimo. Onde estávamos, de qualquer forma? Os sensores estão dançados, mas eu acho que estamos na coordenação do vault. Você acha? Onde estávamos? Gil, dê o que você pode. Nós estamos descansando. Nós estamos descansando. Nós temos que descansar. 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 Nós estamos visitantes de outra galáxia. Nossas intenções são pazes. Descansar. Descansar. Eles nos enviaram a nave. Descansar. 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 Por favor, você não está realmente indo para fora de sua própria vida. Nós não podemos conseguir uma repetição do passado. Eu sou o Pathfinder. O primeiro contato é sobre mim. A maior coisa mais importante é que não tenha pressão. Se isso vai mal, se eu comer vivo, mesmo se é loucura, por favor, destrua os vídeos. O que foi? Estou desesperado aí. Eu sou Paran Shai, governador de Aya. Nós somos Angora. Olá, eu sou o Pathfinder com a iniciativa. Sim, você passou o espaço escuro. Eu ouvi sobre sua jornada. Joel, eu tenho isso em mão. Efrã, você chegou e me disse para descobrir o que está acontecendo. Ele é um humano de outra galáxia. Um Pathfinder. Aya está escondida. Protegida. O que você quer? Eu me desculpe. Descubrindo aqui, como nós fizemos, sem prejuíza, no plano de fogo, não foi o plano. Isso é bom saber. Porque se fosse, isso seria um plano muito ruim. O que? Eu vou informar Efrã. Ele vai te esperando em seu trabalho no seu trabalho, no seu trabalho de resistência. Eu vou te encontrar lá. Eu vou acompanhar você por nossa cidade. Você vai ficar no seu navio. Segui comigo. Fale-se. Não tenta explorar a cidade ou interagir com ninguém. Os gods de Esfras vão usar força se necessário. Entendi. É ok para perguntar suas perguntas? Eu superei. Ok, ok. Se você é o governador, por que eu preciso ver esse Esfras? Ele é o líder da resistência. O que é isso? Eles lutam os Kett e nos protegeram. O que está acontecendo? Nós temos uma resistência. Eu detecta um nível de energia elétrica em Angara. O que está acontecendo? 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 Estou tão intimidando? Você é um excedente que invadiu a nossa casa. Nós não sabemos nada sobre você. Eu não estou aqui para causar problemas. Então, continuem a ir. e par� de animais de agressiros. E paro. Não estão em Hora. Estás ouvindo o sistema de agressório em Alistair. E paro. Estás observando um sistema de agressório. Estás não sendo algo bonitoso. Estás em também. Estás em mesmo. Estás em mesmo. Estás em vez de escutar. Estás em vez de agressores. Estás em vez de agressores. Estás encontrado um ecossistema. Estás em edificação. Está magnífica. O que acontece se Efra não gosta de mim? Ele não. Mas você precisa de seu confiança. Ele é responsável por todos os segredos. Eu sei o que é isso. Você é um líder. Eu tento ser. Essa é a headquarters de Resistência. Efra está esperando dentro. Eles são inimigos. Mas essa situação é agora a sua culpa. Não se torne, Moranda. Não por causa deles. Mas você está dizendo que você está forte? Não. Eu estou dizendo que você está forte. através do seu coração e do seu coração. Ok? Ei. Isso realmente é o melhor em Resistência. Eu sei. A nossa experiência com o Kett nos faz naturalmente desigualmente de todos os alienígenes. Nós tivemos nossos próprios jogadores com o Kett. Então você realmente entende? Quando o Arkon veio ao Helios, ele desigualmente desigualmente desigualmente. Ele fugiu do que ele quer, como se nós não estemos. Agora o Kett nos bloqueou o Engara. Nós devolvemos, não temos mais nos pessoas. Vão para lá. Efra está esperando. Espera, o cachorro te matou, roubou a sua gente? E a resistência luta a eles todos os dias, com tudo que podemos. Isso é atrito? O que são eles depois? Você deve salvar suas perguntas para Efra. Kadara, be damned. Eu não vou perder a sua conta. Efra, esse é um dos alienígenas da Milky Way. Um Pathfinder. Então, Pathfinder. É um movimento agressivo, chegando à Aya. Não foi assim. Eu tenho um arco de pessoas desprezadas, que me contem para encontrar uma casa antes de que eles morrem. Claro, eu sinto por você e sua gente. Então, Pathfinder, não importa como você até nos encontrou, por que você está aqui? Em um planeta hostil que chamamos Eos, eu explorai uma estrutura antiga, uma baixa, e trouxe-la de volta online. Ela estabiliza com o ambiente do planeta. Remit, a inteligência recentemente suporta essa criação. Se eu sou certo, há uma baixa em Aya que é diferente. Eu preciso olhar para dentro. Você está certo. Há uma baixa em Aya, mas se nós precisarmos de ir e a entrada está escondida, nós... Nós vamos te ajudar, o Moshai Good. Ela é a nossa maior cientista e cidadã. Ela sabe esta baixa, mas agora a Ket tem ela. E as nossas atentas de rescate foram faladas. Ela está perdida para nós. E você. Tem uma outra maneira. Como posso te convencer? Posso te oferecer ajuda? Arrogante. Eu não sei você, só confiar em você. Por que eu quero a sua ajuda? Claro. Efra, eu sinto... Efra, o que esse alieno dizia é extraordinário. O Moshai gostaria de ser humildes e não deixar essa oportunidade passada. Jal, você fala muito. É muito bom. Deixa eu assinar isso, alieno. Eu vou ser os seus olhos. Eu sei que você pode me apoiar. E eu? Vá se você quiser. Mas quando ele tenta te matar, se prepara para o primeiro lugar. Eu sou Jal Amad-e-Raf. Eu vou ser o seu envio, através do Angaran Space. Obrigado por me confiar. Eu não tenho. Mas eu posso sempre te matar em sua dorme. Bom, eu sei. Eu tenho organizado minha análise de Aya. Vou relá-lo para a Aya? Definitivamente. Eu não acredito. Comprar? Comprar. Comprar. Você está pedindo ou me diz? Estou perguntando... Você intercambia o dinheiro e serviços? Como funciona a sua economia? Nós temos créditos, mas pouco para gastar. Você acha que você pode gastar aqui? Pode ser. O que custa suas créditos? O que podemos fazer com elas? Você pagou elas para nós, por qualquer coisa que estamos vendendo. Agora nós cortamos uma espalda. O que você oferece? Não sei. O que você quer? A sua pesquisa. Não custa. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Sim. Me chamo Sokka. Eu trago carga entre Aya e outros mundos. Bom trabalho. Bom trabalho. Você está aqui para ajudar a minha gente. Prove. E eu preciso ajuda. Um dos meus produtores do mundo parou para entrar. Tem coisas que eu preciso. Podemos ter problemas. Nós devemos ter diferentes definições de problemas. O que você quer dizer? Segundações naturais. Predadores wildes, desfileiros. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que eu preciso. O que eu preciso. O que eu preciso para manter minha gente vivo. O essencial. Você tem um navio? Eu tenho meu deputores nafão. O nome é Kovar. Find ele, o seu deputores. Vá para trás e provar que você é útil. Então talvez nós vamos nos interromper. Seja bem. Seja bem. Os caras. Seja bem. Os caras. Eu esperava que eu fosse uma chance de falar com você. Você deixou sua casa para cruzar o espaço escuro. Seja bem. É verdade? Você nunca pode voltar? Sim. Isso é casa agora. Para tomar tanto risco e derrubar sua vida. Por que você fez isso? Para a chance de encontrar alguém como você. Parece que já pagou. Seja bem. Todos os humanos são tão rápidos como as palavras. Você tem que saber. Eu acho que eu vou. É meu turno para uma pergunta. Eu consegui saber seu nome? Oh. Claro. Eu sou Avela Kajal. Curador do Repositorio de História. Nós estudamos relicas do nosso passado. E tentamos juntar o que perdemos no escuro. E a verdade é. Há algo que eu queria falar com você sobre. Passfinder. Como você sabe sobre nossa história? Eu ainda tenho muito a aprender. Centenas de anos atrás, o escuro targetou minha gente. Nossos estados foram os primeiros para escuro. Muitos estados foram baixos sobre a Havaral. Os estados de essa planeta estão amados com histórias. Um cientista no Havaral já me contou com um novo ponto de um atalto. É uma grande oportunidade. Mas com o Remnant patrolar o área, não podemos chegar bem. Não como você pode. Como você sabe sobre mim e o Remnant? Eu tenho amigos da Resistência. Eles ouviram sua conversa com Efra. Eu sei que é muito a perguntar. Mas você tem um navio e a possibilidade de passar o Remnant. Sem sua ajuda, eu estou ficando. Eu não acho que Efra estaria muito feliz com esse arrangement. Efra não precisa saber. E se ele descobre, ele pode dirigir seu angelo a mim. Isso é necessário para ele. Eu vou enfrentar o pior para conseguir uma parte de nossa história. Eu sempre quis dar a Archeologia a try. Eu esperava que você diga isso. Se você encontrar alguma coisa, eu vou estar aqui. Obrigado, Pathfinder. Eu vou ficar aqui. Não é? 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 Eu estou dizendo que, quanto o primeiro contato vai, pelo menos isso foi melhor do que o último. Só um pouco. Sim, o que aconteceu? Eu queria olhar para o lado. E agora nós temos outra boca para alimentar, qualquer que seja. Os traduidores não funcionam? Eles funcionam. Vamos, todos. Podemos todos tentar... Apenas ouvir. Begando. Interessante estratégia. Ryder, nós seguimos nosso melhor lead aqui e agora não temos isso. O que é isso? Jarl tem oferido fazer o que ele pode para nos ajudar a acessar a volta na Aya. Como fazemos isso quando deixamos o planeta? Isso é... Um ponto legal. Jarl? Sério? 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 Tem um Angara aqui. Vamos ouvir do novo. Um dia, cerca de 80 anos atrás, o Archon e o Kett chegaram em Helios... E o horror começou... Eles declararam guerra? Nada tão fácil de definir. Ou lutar. A Ket desfazou a Angara. Suas pessoas desapareceram sem um traço. O que se fossem nós? Claro, eu lutarão a Ket todo dia, mas isso não é um plano. Eu concordo. Precisamos entrar nessa volta. Surpreendente, estou com a Peavey. A nossa missão precisa tomar prioridade. Nós temos um plano, meio que. Certo. Certo, Jarl? A resistência está cortada. Eu fui atrasado em viajar para dois de nossos mundos. Neste dia. E você me acompanha. Porque? Porque então, Efra vai ver com você como confiante. Você quer isso. Jarl me disse sobre esses dois mundos. Avaro e Vald. Antes do desfazamento do escurso, Vald era um planeta crescente de milhões. Um centro de tecnologia e vida. E agora? É o centro de nossa guerra contra a Ket. Nosso base de resistência está lutando com a Ket Command para o controle do planeta. O que é o outro? Avaro é o lugar de origem do Angara. Ava começaram a desfazerar, para se tornar wilde e perigosa. Nós nos suspicamos Remnant. Agora nós estamos falando. Temos recentemente perdido contato com nossos cientistas. Ainda não entende como isso nos ajuda. Eu. Ajuda-nos, ou mais, ajuda-me. E eu vou votar para você, certo? Porque Jarl quer dentro de Aya's vault, também. Ajuda-nos, é o teu convocator. Deixe eu prestar as opções, eu te daria saber. Nós estaremos prontos, o que você decida. Jarl, dê Kalô a NAV-ELA por dois planetas. Vamos... fazer isso. Como você resiste toda essa fruta, Anaya? Ele é um bom garoto, não é? Não é? Você sabe que Paijax pede em qualquer lugar, certo? Eu ainda estou compilando minhas primeiras impressões, mas mesmo o seu idiota é tão emocionante, eu não posso esperar para minha primeira sessão com Jarl Meu, o computador não está aguentando A Aya já aprendeu jogos com a Aya, sim, perfeito Então, está travando Sim Sim Que bom Estou procurando algo. Deployando probe. Trabalhando um grande depósito mineral. Anomaly detectado. Probe se lançou. Trabalhando um grande depósito mineral. Paso. 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 Detecido. Tchau, tchau. 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 Tadinha da ser tornando. Me fez espirrar. Não era hoje que falaram que ia esfriar? Eu ia esfriar no arco-ídeo. É, porque tava ventinho mais ou menos, viu? Tava ventinho mais ou menos. 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 Tava ventinho mais. Tava ventinho mais. Tava ventinho mais ou menos. Eu estou pegando algo. Probe away. Satellite detectado. Satellite detectado. Satellite detectado. Satellite detectado. Satellite detectado. Vamos lá. 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 Ну aí. Vamos lá. Oxente. A unha dela vai ser brava, hein, pequenininha. Mas eu tô falando, quando ela me vê fazendo a unha, ela vai olhar pra mim, quer, quer. Mas você vai ter que fazer? Igual você fez da Luísa. Ai, eu já fiz a unha das partes. A Bela Tris eu vivia a fazer. A Júlia quase nunca gostou. A Isabela eu lembro de um dia que a gente tava no ranch. E ela pediu. O Rodrigo tinha saído, eu fui fazer a minha unha. Aí ela pediu. Aí eu fiz, desenhei patinha de cachorro na unha dela. Ah, é, eu lembro disso. Primeira hora que a Dani chegou, mamãe, mamãe, tia Má fez patinha de cachorro. Agora era pequenininha ainda. E a Luísa ficou assim. A Luísa ficou a mãozinha. Não, não é? Se eu conseguiria mais para você Eu vou trazer mais E me dar algo para você Como você se sente sobre Efra? Alguns falam mal sobre o homem Mas o plano é bold E a resistência é importante Eu vou fazer o que eu não posso Até não me não me ajudar mais Seja bem e se segura Apenas se você virá a Jarl Se você precisar de patching up, você tem que esperar. Uma patrulha chegou e eu preciso ver com eles. É só você aqui? Médicos voluntários são difíceis para vir, especialmente aqueles que podem lidar. Não pode ser fácil viver em um lugar como esse. Entre o frio e a falta de sol, é difícil manter a morale. Muitos de nós vêm do Ia, ou Hava, então é um grande ajustamento. Imunidade desculpa, as pessoas ficam cansadas. Mas se os cidadãos e os cidadãos possam viver aqui sem desculpação, nós possamos. É realmente quente aqui. Esses cerdos funcionam bastante bem. Nós não usamos eles para cerdos. Eles geram arqueológicos, então nós não vamos escuro. O que você quer dizer, vamos escuro? Certo. Eu acho que vocês não sabiam sobre isso. Nosso corpo geram energia do sol. Se não conseguimos, os sistemas imunos se desculpem e a nossa bioenergia se desculpa. Nós vamos escuro. Eu vou voltar se precisar de alguma coisa. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou bater minuto. Eu vou bater no pulro. Amém. 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 E se preocupa, meu amigo. Eu sempre sou. Não tem algo para fazer? Estou me aproximando. Estou me aproximando. Estou me aproximando. Estou me perguntando como são todos os luzes. Você não ganha uma guerra sem uma boa organização. De esta sala, nós nos acompanhamos nossos irmãos e irmãs na campo. Estou me aproximando. Estou me aproximando de você. Delvia Caste, Chief Intelligence Officer. Eu quero te apresentar sobre Volv. Algumas questões sobre o planeta, perguntar sobre isso. Como a resistência planeja para ganhar essa guerra? Nós não temos as forças para lutar uma guerra ampla planeta. A nossa esperança é uma estrada estratégica. O centro de todas as operações de Volv está a cruz da válida. Se derrubar a sua estrutura, isso irá lutar. Ou seja, essa é a nossa esperança. Isso é um mapa de Volv? Um mapa de vivas, sim. Toda região do planeta está representada. Se tornando em real-time, quando nós recebemos informações de escouts e contatos. Você pode ver as próximas Dara, a Jara Tejix, e a Yarnit, o arqueológico que o Kett ocupou. O lugar da caixa, os lugares que sejam escutados, são as Ciências. São as Ciências. São as Ciências sob os caixões do Kett, sim. O maior, Estreia, é a nossa capital. O que? É difícil pensar em uma cidade como capital, quando é apenas uma rua vazia, quando é apenas uma rua vazia e cairn, mas as cairn, as cairn, as cairn, são os cairn, Nós somos mais do que as nossas cidades. Diga mais sobre Astriad. É o foco recentemente dos Ked atascos. Eles pensam que eles podem romper o espírito por descanso de nós. Os Ked aprendem que nós lutamos para a morte, e eles gostariam que nós submetemos. Então, eles destruem a nossa Dara, a nossa casa. Eles nos levam para o frio e esperam nos derrotar. Eles desestimam a nossa Dara. Você mencionou a palavra Dara. O que significa? Ou traduzido diretamente, significa rock, foundation. A Dara é menor que uma cidade, mas maior que uma cidade. Há vários aqui. Os Dara que moram em Dara são traídos de combate. Estão preparados para algo. Eu acho que eles precisam ser. Eles levam a presença em se defender. Mas os Ked são mais fortes recentemente. Os Dara são o nosso objetivo. Nós tivemos que mudar nossas táticas para proteger eles. Mais patrobras com os Dara significa menos rares no Ked campos. Os Ked conhecem isso e usam isso contra nós. Eu acho que eu tenho muita informação. Se você precisar de algo mais, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Vamos lá. 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 Estamos lá. Vamos ao pior do que. A temperatura deve ser manejável. . 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 E aí E aí Pathfinder, essa área Can be mined for resources You can extract minerals By your mining interface E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O... Agora. Deixe-me ajudar. Diga-me o que fazer. O código que desabou a segurança de segurança está encriptado, mas eu vou continuar trabalhando nisso. Eu enviarei você a mapa e um navegador para uma entrada para uma entrada que não tem tantos gols. Vá rapidamente, nós vamos nos atingir. Vá rapidamente. Vá rapidamente. Vá rapidamente, escolar e croniker. Eu segui sua atividade com grande interesse. Cronicler? Como historiador? Sim. Deixado a memória do passado ou esperamos para o futuro, nós nos tornamos em um brilho. O passado pode nos dizer muito sobre o presente. Deixado. Deixado a memória do passado. 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 O que é isso que me matou? Fiquei com isso. 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 Você é o homem que veio de Aya. Você é o homem que veio de Aya. Você ainda é tão bonita lá? O mundo mais bonita que eu vi no clúster. Por um longo prazo. Eu me esqueço muito. Eu nasci lá. Eu passei minha idade em arroz e no sol. Eu nunca me esqueço como foi. Por que você não voltou? Minha vida, a família, a vida, eles estão todos aqui. O que você vende? Eu negocio com aqueles que têm coisas que não precisam mais mais, mas que precisam as coisas que eu tenho. pequenos confortos. Nada de valor para você. O que é pequeno conforto em Aya? Clothing, ferramentas, artes, ferramentas. Tudo para lembrar eles de momentos felizes. As coisas que eles podem segurar no escuro. O que você quer dizer? As pessoas com coisas que não precisam? Refugos, caro o que eles pegavam enquanto eles foram fugir. O que mais 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 o que mais. Eu me pego bem. Obrigado por falar comigo. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado por ter Evalia. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? E agora, os seus povos vão apontar eles, de forma de existência. Eu não ouviu nenhum relatório sobre a Initiative de lhe escutou. Não a Initiative. Outlaws. Eles mataram duas vezes no monstas que eles foram atingiram. Nós não temos recursos para atrair essas apontas, e a resistência está aberta muito forte. Nesse momento, a nossa única linha da nossa história vai desaparecer sempre. Vamos fazer o que podemos para ajudar. Você disse que você tem histórias de folhas sobre a Yvara. De alguma forma, a história de Yvara é a única que sobrevive o escuro. A maioria deles tem o mesmo tema. A música de Yvara é tão bonita, ela pode cair o sol de escondimento, revelar as estrelas. É só histórias, claro, mas quando a sua história é perdida, histórias são preciosas. Eu entendo por que a Yvara é a importância para você. Você, Angora, é um símbolo do que a escuro que nos levou. Nós não podemos perder. Diga-me mais sobre a Yvara. Eles são incríveis criaturas, capazes de comunicar através de uma música íntegra. Há muito tempo, nós poderíamos ouvir as músicas em pessoa, mas a escuro que a Yvara está caindo a Yvara debaixo do céu. Agora, nós temos que arrumar as músicas estacionais. Como eles sobrevivem sob a Yvara? Ninguém sabe. Nós dedicamos nossas vidas a estudar eles e ainda não podemos encontrar a resposta. Eles são cortados por comida e oxigênio, mas eles ainda persistem. Minha colega aqui tem uma teoria que eles podem ser reputados. Nós não temos uma maneira de confirmar isso, claro. Eu vou deixar o seu nome. É tudo bem. Eu ouço que o filho não se abdeteu ninguém de Nostra. Não há um lugar onde não se abdeteu. Eu vou dizer que o filho não se abdeteu. Eu vou te dizer que o filho não se abdeteu. Você está com medo disso. Vamos lá. Got it. Over here. Hmm. Impressive shot. Been tracking that thing all day. Thanks for the help. Do I get to meet the mystery sniper? Only right. Come find me. Come find me. Come find me. . . . . . . Do the cat come around here a lot? Only some. Resistance patrols keep most from getting through. I pick off the stragglers. Usually wraiths, like the one you help me with. You ever miss one? Miss? Never. Stay safe out here. See you around. See you around. I'm reading a temperature decrease. I'm reading a normal temperature range pathfinder. Life support restored. I'm reading a normal temperature zone. Você tem uma força para grandes armas. Não é sobre a prática, a maioria das batalhas é sobre a intimidação. Ah, sim. O Proof-of faz isso que... Existe a coisa. O que? O Proof-of, pequenos criaturas, quando distúrbidos, eles põe-se e escrae-se. Vê-se e escrae-se, ataca. Você está brincando. Não há algo assim. Eu vou mentir. Indocumente, mineral nearby, Pathfinder. É 10 minutos. Ah, sim. O que é isso? Amém. Get machinery, Ryder. We should be careful. They must have continued following the Yavara. I have to read about the Kroken rebellion. I am going to read about the Kroken rebellion. I am going to read about the Kroken rebellion. O que é isso? Eu vou dar isso como um complemento Ele pode ser um velhinho Eu acho que você sabe Isso não é como eu estava indo com isso Cuidado Ah, você que se trata aí O que é isso? O que é isso? Tá bom Tchau 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 O carro está um pouco ruim, não é? O seu carro? Eu serei que eu vou virar esse carro. Muito intensa de cair de cair para o meio de lá. Isso é Jarnic. Os cairos pensam que eles vão encontrar algum tipo de coisa lá. A gente não pode passar por esse cair de cair. Ele é controlado pela base de commandos. Tchau, tchau. 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 Marcial dizem que o Nomad é bom para todas as condições de weather, mas eles fizeram essas testes no Milky Way. . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?